E hoje tem uma entrevista com aquele ex-mendigo que é investigado por ter abusado de uma mulher dentro do carro lá em Planaltina de Goiás, né? Olha esse caso aí, esse caso ganhou repercussão porque o marido da mulher espancou o homem. Só que agora o que chama atenção é que esse ex-mendigo agora tem empresário, tá fazendo pagamento de dívida, fazendo campanha pra ganhar seguidores. Ou seja, de uma pessoa envolvida numa confusão dessa, astro da internet, ou seja, cobrando altas quantias aí para participar de eventos, atraindo influenciadores digitais e tudo mais. Ou seja, daqui a pouco, o que mais que ele tem pra falar? Porque ele tá numa briga agora com aquela advogada Deolane, né? A Deolane fez críticas, né? Me dá um trechinho da sonora dele só pra você ver o que ele vai falar pra gente nessa reportagem. Se eu pudesse voltar o tempo, quando eu ouvi aquela palavra, uma voz doce, igual eu disse no outro jornal, contigo na matéria, moço, 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 se eu pudesse voltar, eu não olharia para trás. Porque a voz estava na minha costa, nas minhas costas, e um instante aquela voz insistentemente, a voz muito linda, me fez voltar a girar e olhar. Quando eu vi a beleza dela, então eu olhei de novo pra frente, eu saberia plenamente que não tinha ninguém na minha frente. Mas eu olhei pra me dar o direito da dúvida, mas se eu pudesse voltar, eu não olharia. É, mas tá tirando proveito agora, né? Tá tirando proveito, ganhando cachê pra participar de festa, ganhando cachê pra aparecer ao lado de celebridades, tá visitando resort, já tem empresário sorteando dinheiro na internet. Ou seja, é aquele tipo de coisa que parece que o Brasil está às avessas, né? A gente vê as pessoas que deveriam ser valorizadas e idolatradas não são. Em contrapartida, a gente vê esse tipo de gente aí, ó, que vem ganhando dinheiro em cima da desgraça da mulher, que está inclusive internada com problemas psiquiátricos. Daqui a pouco você vai ver essa entrevista aqui no Balanço Geral.